Música Senhor! Senhor! Tu, coordenaste o guerreiro de selva! Tu, coordenaste o guerreiro de selva! Sobrepujar todos os vossos oponentes! Sobrepujar todos os vossos oponentes! Daí os vossos da polícia! Daí os vossos da polícia! A sobriedade para persistir! A sobriedade para persistir! A paciência para ir buscar! A paciência para ir buscar! A perseverança para sobreviver! A assulta para dissimular! A fé para resistir e vencer! E dá-nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! Mais independência brasileira, Amazônia! Tivemos que perecer, ô Deus! Tivemos que perecer, ô Deus! Que o passamos com dignidade! Que o passamos com dignidade! É mereçamos a vitória! É mereçamos a vitória! Seu peço! Seu peço! Música 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 Música